Olá, ouvintes e telespectadores da TV Assembleia, o canal do cidadão, todos os dias estou trazendo aqui através desse meio de comunicação, seja por Twitter, Instagram, Facebook, seja pelos canais no YouTube, essa mensagem dia após dia, uma mensagem do céu, um pão quente de Deus para a sua vida e hoje eu vim falar sobre algo que as pessoas gostam de observar e apontar mesmo, a crítica, onde há falha do irmão, a falha da irmã e as pessoas erram, porque todos somos falhos, todos erramos, há falhas em nós só não em Deus, então a Bíblia nos diz que é para a gente olhar somente para Deus, o autor e consumador da nossa fé, nele não há falha, não há variação, ele é o eterno, é aquele que Hebreus 13 e 8 diz o mesmo o mesmo, ontem, hoje e sempre, não muda, não há variação, o seu caráter continua, continua o mesmo então, em vez de o cristão criticar, em vez de o cristão olhar as falhas, os erros irmãos, vamos ajudar, como? orando, como? estendendo a mão Jesus estendeu a mão para nós, bem antes de nós conhecermos Ele Ele estendeu a sua mão divina, nos ajudou e tem as marcas que Ele nos ajudou as marcas do cravo, dos cravos nas mãos quando Tomé perguntou-se, no dia da aparição de Jesus, depois dos dez dias de ter aparecido para os discípulos Jesus disse para Tomé olha aqui as minhas mãos, é as marcas das mãos de Jesus que nos prova quanto Ele amou, quanto Ele sofreu antes que nós amássemos Ele, Ele nos amou primeiro primeiramente Ele nos amou muito antes sabemos que somos falhos, errantes Ele podia apontar os erros Ele podia ter apontado as falhas mas Ele nos ajudou as mãos divinas de Jesus nos ajudou não criticou não, ao contrário não criticou, ao contrário irmãos ele estendeu as suas mãos tem um hino que diz assim quando Jesus estendeu a sua mão para mim eu era pobre perdido pecador era assim que eu e você se encontrava mas as mãos de Jesus nos ajudou a crítica só leva as pessoas feriam as pessoas mas as palavras de Jesus é para ajudar para levantar para mostrar os erros para ir o acerto e a cura diga a não a crítica diga a não ao falso testemunho diga a não a fofoca diga a não a murmuração pratique as palavras de Jesus dia após dia e a sua vida vai ser abençoada eu vou terminar aqui e digo para você há uma mensagem de Deus para você todos os dias que Deus os abençoe em nome de Jesus Jesus